A medalha até agora com a mesma tática que o Mitya usava, uma prova com grau de dificuldade médio, mas uma execução acima dos 9 pontos, por isso que pontuou quase 15, 14, 950 é um anotaço. São dois poloneses, o primeiro deles a se apresentar na ordem autor do penúltimo Patrick Rappstein. Obrigado.